Olá, tudo bem? Promo de Vol tem mais um Curiosidade da História e hoje pra falar de como foi que Dom Pedro II salvou a invenção do telefone. Bom, antes de mais nada, já vai se inscrevendo aí no canal e ativando o sininho das notificações pra ficar por dentro dos próximos conteúdos que irão subir por aqui, beleza? Eu sou o Daniel Dudani e esse é o canal... É realmente interessante a história de como o nosso imperador se aproximou do estande de Alexander Graham Bell. Testou um aparelho e exclamou, Meu Deus, isso fala! O que pouca gente sabe é que isso foi uma mão na roda pro inventor. Era a exibição internacional centenária na Filadélfia em 1876. E o telefone estava concorrendo, entre outras coisas, com a lâmpada elétrica, um telégrafo musical, a máquina de escrever e o ketchup rice. Ninguém nunca tinha ouvido nem falar de Graham Bell e seu estande acumulava poeira. Ninguém, com exceção de Dom Pedro, que o cumprimentou efusivamente em um bom inglês. Dias antes, ele havia atendido a uma aula sua na Universidade de Boston. O brasileiro teve a honra de ligar o motor a vapor que provia eletricidade para a exposição, o que dá a ideia de um prestígio. O que fez tirou Alexander Graham Bell da sombra. Com a amizade, menos de um ano depois, o Brasil se tornaria o segundo país do mundo a ter telefone. Primeiro ligando a residência imperial às dos ministros de Estado. O elegante aparelho do imperador, cuja réplica está no Museu das Telecomunicações no Rio de Janeiro, era bem diferente do que se entende por telefone hoje. E nem era um só. Em 1878, não haviam nem inventado a telefonista ainda, muito menos o disco. As linhas eram instaladas de ponto a ponto, e um aparelho se comunicava apenas e diretamente com o outro. Assim, o imperador tinha um aparelho para cada ministro. O telefone também tinha uma grande bateria para as ligações, mas isso não provia energia suficiente para a campainha. Por isso, havia uma manivela conectada ao magneto, que acionava o sino do outro lado. E esse aparelho rudimentar já era uma grande evolução em relação ao que Dom Pedro havia visto nos Estados Unidos. Os primeiros telefones comerciais, que não chegaram ao Brasil, eram só uma caixa com uma única saída, que servia tanto de fone quanto microfone. O usuário gritava no buraco e colocava o ouvido depois, para ouvir a resposta. Também não tinha campainha. O grito era o toque de chamada. A central telefônica e as telefonistas chegaram em 1879, permitindo assim que se falasse com qualquer outro aparelho. A ideia de passar o emprego às mulheres também havia surgido nos primeiros meses da telefonia. Telegrafistas homens com experiência foram contratados primeiro. Mas, como estavam acostumados a se comunicar por escrito, eram informais demais, usavam linguajar impróprio e faziam piadinhas. E foi assim que o Brasil conheceu o grande inventor Alexander Graham Bell, como também essa grande inovação chamada telefone. O que até hoje continua a ser essencial para todos os momentos de nossa vida. Bom, está aí mais uma história bem curiosa de como Dom Pedro II salvou a invenção do telefone. Mas e aí, curioso, o que achou? Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Conte para nós logo abaixo nos comentários, deixe também o seu like aí de responsa, compartilhe com os amigos nas redes sociais, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos que irão subir por aqui. Siga-nos também nas principais redes, Facebook e Instagram, está rolando muita curiosidade por lá. Os links estarão na descrição. Ah, lembrando que nossos vídeos sobem aqui no canal todas as quartas e sábados em Curiosidades da História, sempre a partir das 19 horas, beleza? Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, beijo no coração e tamo junto!